Música Vítima incêndio quarentena tacitoulu, uma cã em Lima, se continua, Hela Jacobi House, Bairro PT. Vítima incêndio quarentena tacitoulu, uma cã em torno lhe resimvalu, nebe e fulam fevereiro, Presidente da República, o líder nacional, Cairala Xanana Guzmão, Haruka Bahela e Jacobi House, Bairro PT. Ter informação, o governo de Rússia, o ministro de administração estatal, Hacayona, Vítima incêndio quarentena tacitou, uma cã em torno lhe resimvalu, que se faça, Hela Jacobi House, Bairro PT. Música Vítima incêndio quarentena cã em torno lhe resimvalu, que se faça, Hela Jacobi House, Bairro PT. Vítima incêndio quarentena cã em torno lhe resimvalu, que se faça, Hela Jacobi House, Bairro PT. Vítima incêndio quarentena cã em torno lhe resimvalu. Vítima incêndio quarentena cã em torno lhe resimvalu. Vítima incêndio quarentena cã em torno lhe resimvalu. A relação com a preocupação é de Yemen e tenta a confirmação o diretor-geral do Serviço Corporativo, o Ministro da Administração Estatal exige o desejo, mas também o acorre para o comentário. A relação com a ordem do Ministro da Administração Estatal. Antes de fechar em dezembro, o governo de Rússia encontrou o Conselho Ministro a aprovar o projeto de decreto-lei com apoio material financeiro. A vítima de Rússia, que é o relativo, causa de Rússia a rirrar no desastre. O decreto-lei de Rússia prevê que o Estado se for apoio material financeiro para a família Sira e que é o relativo permanente. O incêndio que espera apoio Sira e inclui doação material construção do dólar americano. Rússia, que é o relativo, causa de Rússia a rirrar no desastre. O valor total máximo do dólar americano reunido a Tuxlima. Transporte para realizamento no subsídio mensal para apoio realocação familiar com o montante do dólar americano a Tuxlima. Bem-vindo, Ximenez. David Gonçalves, de Yemen. Vem-vindo, Ximenez.